Música Sei que é meu bem-estar Mas ninguém entra aqui neste lugar Não perdi Não azer tão fácil assim Me tranquei daqui e não saio mais Sem ninguém pra te esquecer Sem ninguém pra te esquecer Sem ninguém pra te esquecer Música Sem ninguém pra te esquecer Sem ninguém pra te esquecer Sem ninguém pra te esquecer Música 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 Legenda por Sônia Ruberti